Bolinho de chuva recheado de sonho de valsa e ouro branco. Pensa no trembão. Vamos fazer a receita? Aqui eu tenho farinha de trigo, coloco um ovo, o leite, o açúcar e esse de baunilha. A gente mistura tudo muito bem e por último, o fermento de bolo mesmo. Ó, massinha pronta do bolinho de chuva. Assim já é bom, mas aí é a láctea, inventou uma caixa que vai ouro branco e sonho de valsa. Você tá doido? A gente coloca o óleo agora e deixar ele mais ou menos médio pra quente, tá? Não deixa ele pelando, não é importante. Agora é só abrir o ouro branco e vamos chuchar a nossa massinha pra fazer o bolinho de chuva recheado. Colocando a massa, cobre o nosso ouro branco com toda a massinha e leva ao fritado. E pra quem ama sonho de valsa, é só chuchar aqui também, ó. E vamos levar pra fritar junto com o ouro branco. Sente isso aqui, Brasil. Nossa Senhora! Gente, olha um trechinho. Olha isso aqui. Agora, ó, você vai comentar, marcar seu amigo que vai fazer pra você, compartilhar esse vídeo. Não deixe de fazer, não. Isso aqui é incrivelmente maravilhoso. Fica louco hoje. Tchau, tchau. Tchau.